Já pensou você aí a fim de jogar jogos NFT, mas não tem muito dinheiro para você estar investindo em heróis NFT, em jogos NFT, para você estar ganhando dinheiro? Pois nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 3 jogos NFT para você estar ganhando dinheiro sem precisar estar investindo dentro do jogo, tá? Esses jogos você vai começar a jogar gratuito e gratuitamente você vai ganhar dinheiro dentro desses jogos NFT, são 3 melhores jogos mais rentáveis que você vai poder jogar agora, tá bom? Então vamos lá que eu quero apresentar esses 3 jogos para você, o primeiro jogo que eu tenho... Ah, olha só, no final desse vídeo eu vou entregar mais de bônus, mais um jogo NFT, então vai ser 3 que eu vou te apresentar aqui e o último que eu vou deixar no final é um jogo NFT lançamento que ainda não foi lançado, mas vai lançar em breve, tá? Ele é idêntico ao Teta Arena, entendeu? Então pelas análises que eu fiz ele pode se tornar um jogo melhor do que o Teta Arena, muito bom, então já é para você ficar de olho nesse jogo que eu vou apresentar no final desse vídeo, tá? Então vamos lá, o primeiro jogo que eu quero apresentar aqui para vocês NFT, ele se chama Splendor Land, tá? Esse jogo, ele é um jogo de cartas de monstros, tá? Que é a qual você luta contra outros monstros, né? Usando as suas cartas, tá? Então você tem que ter cartas dentro desse jogo e aqui nós temos de como é que vai funcionar, esse aqui são as cartas do jogo de NFT. Então é tudo baseado em cartas, então cada carta ela tem o seu poder, cada carta ela tem carta comum, carta lendária, carta épica, que a pessoa pode ganhar dentro do jogo e também tem cartas para você comprar. Então o que o objetivo desse jogo aqui é trazer para vocês é jogar gratuitamente, então você pode começar a jogar nesse jogo aqui em NFT gratuitamente e ter as suas cartas e combater com outros jogadores e jogar, tá? Se eu vir aqui mostrar mais opção aqui para vocês, nós temos o mercado, esse aqui é o mercado a qual você pode comprar e vender cartas em NFT, tá? Como é que funciona a lógica desse jogo para você ganhar dinheiro? Você ganha dinheiro avançando a liga, tá? Que é essa parte aqui de batalha aqui, tá? Quando você está jogando e ganhando, você vai subindo a sua classificação e você vai estar ganhando os NFT do jogo, tá? NFT não, a criptomoeda do jogo, tá? E você vai estar ganhando. A outra forma para você ganhar também é você estar lutando, tá? Nas batalhas você vai ganhando as criptomoedas do jogo e vendendo as suas cartas e comprando as suas cartas também. Conforme você vai jogando, você vai ganhando mais cartas e as cartas que você não quiser mais, você pode estar vendendo as cartas. Sempre vai ter aquelas cartas que dá menos poder porque você já tem as cartas mais fortes e aquelas que você for excluindo, você pode botar no marketplace do jogo e você vai vender para as pessoas que estão começando ainda, que estão precisando daquela carta. Então é assim que você vai começar a jogar esse jogo aqui, tá? Então é mais ou menos isso aqui que ele funciona, então já está funcionando. Ele está disponível, tá? Para celular, PC e iOS, tá? Está disponível para todas as plataformas, né? Para ser jogável, tá? E para jogar, você precisa simplesmente ter uma conta na MetaMask, tá? E você vem e clica aqui em iniciar a sessão e você entra com a sua conta da MetaMask, que é a sua carteira, tá? Ou você inicia aqui por e-mail, mas para te sacar, você vai ter que ter depois a carteira da MetaMask. Simplesmente esse jogo aqui é muito bom, muito legal para quem não tem dinheiro para invertir em um jogo NFT, tá? Então está aqui para você ganhar dinheiro. O próximo jogo que eu quero mostrar para vocês agora é esse aqui, ó. Ero Arena, tá? Esse jogo aqui é um estilo... É um estilo MOBA. MOBA não. É um estilo Summoner, né? Summoner. Não sei se vocês já jogaram. Então olha só aqui como é que é o estilo desse jogo aqui de NFT. Então aqui em cima ele diz bem assim, ó. Ero Arena é um jogo de RPG metaverso construído na tecnologia da Block Shard. Temos a inspiração no jogo Dota. É um mundo futurista com cinco facções diferentes, cada com suas próprias forças e fraquezas. Os jogadores podem recrutar heróis que podem ser usados para progredir no modo de campanha e lutar contra os inimigos na arena de combate. Os jogadores podem lucrar com seus inimigos. Ou seja, dentro do jogo você participa, você luta com os seus heróis. E cada inimigo que você vence, você vai estar ganhando dinheiro dentro do jogo, tá? Então ele funciona dessa maneira aqui. E também você pode estar comprando mais heróis e estar vendendo também os seus heróis. E isso está ganhando mais dinheiro. Se eu descer mais aqui para baixo, nós temos as classes de cada um dos heróis. Então nós temos aqui cinco classes diferentes que você pode estar escolhendo, formando a sua equipe de cinco, tá bom? Então nós temos aqui mais os ítens NFT de herói. Então cada herói aqui eles são NFT e esses heróis podem ser comprados e podem ser vendidos também no marketplace do jogo, tá? Então nós temos os heróis comuns, os heróis raros, os heróis elites e os heróis lendários, né? Cada um tem suas forças e poder diferentes, tá? Então deixa eu te mostrar aqui, quero passar aqui um passo aqui muito bacana para você. Como é a economia do jogo, como é que tu vai ganhar dinheiro. Então aqui lhe dá algumas observações, você pode estar lendo mais aí com você. Então diz aqui ó, jogar para ganhar. Os jogadores acionam suas missões todos os dias, treinamentos heróis e ganha heróis tokens. Aí aqui ó, compre novos tokens herons para expandir sua coleção e vender herons aumentando os ganhos, tá? E aqui no AFK diz, permite que os jogadores ganhem gold até mesmo você offline. O ouro pode trocar para o heron token. Ou seja, mesmo que você tiver offline no jogo, não tiver jogando, ele vai estar farmando para ti ouro dentro do jogo. E através desses ouros tu vai poder trocar pelo token do jogo que é a criptomoeda. Então aqui em PVP diz assim ó, Os jogadores podem montar uma equipe de três heróis fora as suas coleção e participar de batalhas em tempos reais, baseado em turnos contra diversos adversários, né? Contra adversários. Tabela de classificação estão incluídas. Então nós temos aqui, todas essas aqui são meios que você pode fazer dentro do jogo para ganhar mais dinheiro dentro do jogo, tá? Então dá uma lida aqui que você vai ter que ser mais informado, tá? Então o jogo ele já está disponível para jogar, tá? Você já pode estar jogando. Mas só que esse jogo aqui, ele só está disponível para PC, tá? Para Android, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, né? Ele não foi disponível ainda. Mas em brevemente ele já vai ser disponível para mobile também, para você estar jogando o Aero Arena. Então esse é o segundo jogo de NFT gratuito para você começar a jogar e ganhar dinheiro. O próximo jogo que eu quero mostrar para vocês agora aqui, ele se chama o Teta Arena, tá? Para você que não sabe ainda o que é esse jogo aqui de NFT, ele está em fase beta, tá? Ele está em fase beta. Então ele já tem disponível para Android, iOS e PC para você estar jogando. Esse daqui é um dos jogos que eu achei mais rentáveis de todos, porque pelos cálculos que eu já fiz e já estou jogando, com 12 dias de jogo, você já pode ter um alcance aí de mais de 800 reais, simplesmente com os heróis gratuitos, tá? Que ele oferece para a gente. Assim que nós cria nossa conta, nós ganhamos 3 heróis gratuitos, que é esses 3 heróis que vai fazer parte, tá? Então aqui nós temos uma mini gameplay de como funciona, tá? Esse jogo NFT para você estar ganhando dinheiro. Então ele é idêntico, ele é parecido com Brawl Star, tá bom? Que você luta. Então as batalhas dele tem batalha solo, para você jogar sozinho, e também tem as batalhas de 4 em 4, 4 equipes contra 4 equipes adversários. E tem no mata e mata e ganha, e também tem com robôzão para destruir a sua torre. Então é muito bom, muito bacana. Já está disponível para jogar e ganhar dinheiro. Esse daqui eu estou jogando, tá? Um dos que eu estou jogando mais é esse daqui, porque ele é o mais rentável de todos. Então aconselho você já logo jogar logo primeiro esse aqui, que ele é muito bom. Com 12 discos já pode fazer mais de 800 reais, dependendo da criptomoeda do jogo, se está na alta ou na baixa, tá? Se estiver na alta, você pode ganhar até mais. Então aqui nós temos os heróis, tá? Desse jogo de NFT aqui. Então ele tem bastante heróis, tá? Então assim que você cria sua conta, você ganha 3 heróis desses aqui, desse aqui, para você começar a jogar e ganhar gratuitamente, tá? A criptomoeda do jogo, ele se chama Tetacoin, tá? Que é essa criptomoeda aqui, que você ganha dentro do jogo, tá? Subindo de liga, e você pode estar ganhando essa criptomoeda aqui. Que ela é conhecida mais como THC, dentro do jogo. Deixa eu ver aqui mais. E aqui temos outra fonte de ganho, tá? Essa outra criptomoeda que você pode estar investindo dentro do jogo e estar rendendo dinheiro com esse investimento que você fizer, tá? Então é mais ou menos é isso daqui, o jogo do Teta Arena, para você estar jogando agora. Esse jogo aqui, como eu já tenho ele jogando, eu vou deixar o link aqui abaixo para você já ir direto, tá? Já ir direto, já ir direto para jogar, tá? Mas para isso você tem que ter a Metamask criada, para você poder sacar depois. Mas você já pode ir jogando, testando o jogo aí. E depois criar sua conta da Metamask para começar a jogar e ganhar dinheiro, tá? E depois tu cria sua conta. Então é isso, agora eu quero mostrar aqui para vocês o último jogo que eu mostrei para vocês, que ainda vai ser lançado, é um jogo NFT de bônus que eu deixei aqui para vocês no final, que é o Let's Survive. Acho que é assim que fala esse nome, né? Let's Survive. É mais ou menos assim. Bom, vamos lá. Então esse daqui é o novo jogo NFT, então ele vai ficar disponível para Android, iOS e PC. E você vai poder estar jogando, ele não foi lançado ainda, mas em breve, em breve mesmo ele já vai ser lançado. Então, esse daqui é um prato cheio para a gente, porque ainda ele não foi lançado. E assim que ele lançar, nós temos a possibilidade já de entrar no jogo, assim, logo no lançamento e investir nesse jogo, até mesmo com pouco dinheiro, tá? Porque depois, quando ele lança a fase beta, você vai comprar muito caro, os heróis já vão ficar muito caros e aí não vai dar mais, tá? Para quem tem pouco investimento baixo. Então ele simula, ele é idêntico ao Teta Arena, esse jogo NFT aqui, tá? Que você batalha, luta contra, luta solo também. E você também luta de dupla, de dois em dois. E também pode jogar de três também, tá? Então tem aqui todos os heróis, os bonecos. O estilo de jogo é igual do Teta Arena, tá? Só que ele muda um pouquinho por causa que o campo onde você luta é muito melhor, eu acho que é muito mais legal, tá? É tipo mais ou menos assim, ó. Que é tipo de cidade, tudo. É que nem como se fosse Free Fire, esses negócios assim, entendeu? Mas é muito bacana, muito legal, muito divertido. Então esse daqui é o jogo que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então temos aqui o roadmap, tudinho, é os objetivos dele. O que ele vai fazer futuramente, os projetos do jogo, tá? Então tem tudo aqui. Então espero que você dá uma olhada, dá uma pesquisada a mais nesse jogo aqui. Fica de olho para você estar entrando nesse jogo, tá bom? Então eu vou voltar de olho aqui também, que eu vou pegar esse jogo aqui e vou ver se eu consigo fazer parte dele e invertir nesse jogo, tá? Então é isso. Esses são os quatro jogos que eu trouxe aqui para vocês, para vocês estarem ganhando dinheiro. Os três primeiros gratuitos, tá? Que o que dá mais rentáveis é o Teta Arena. Então eu vou estar deixando o link do Teta Arena aqui abaixo para você criar a sua conta e você começar a jogar logo. Se você não gosta desse estilo de jogo, gosta mais do de carta, vai no de carta ou então vai no de batalha de arena, que é de sumuros. Também vai da sua preferência aí, tá? Mas eu aconselho o Teta Arena, que ele é o mais rentável desses três aqui, tá? O Teta Arena. Então o link está aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreve nesse canal aqui, porque eu estou trazendo mais conteúdo agora para vocês sobre jogos de NFT. Então fica por dentro desses jogos de NFT para você estar ganhando dinheiro, tá bom? Então um forte abraço. Falou, tchau.